Bela, abraça melhor tanto que eu te ver Eu te dava um bela, bela Te dava um bela Te dava um bela Te dava um bela Te dava um bela Odifícios velhos sendo construídos Eu te dava um bela Você passa ao lado dos experimentos Eu te dava um bela O reino de escola e os casamentos Eu te dava um bela O reino de escola e os casamentos Eu te dava um bela Eu te dava um bela Te dava um bela Te dava um bela Te dava um bela Eu te dava um bela Oh, yeah Eu te dava um bela Eu te dava um bela Eu te dava um bela 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 Eu te dava um bela Eu te dava um bela